Tito, amor, pra mandar a paz, compositores Lófilo Carvalho, Padre Santos Tô com saudade de você, menina Me dá seu amor, me dá seu amor Vem pra ficar de vez em mim, minha vida Me cobre de amor, me cobre de amor Vem pra ficar, pra gente sorrir Pro nosso lugar, ser bem mais feliz E tem muito mais, amor, pra mandar a paz Vem pra ficar, pra gente sorrir Pro nosso lugar, ser bem mais feliz E tem muito mais, amor, pra mandar a paz Vem pra ficar, pra gente sorrir Pro nosso lugar, ser bem mais feliz E tem muito mais, amor, pra mandar a paz Amor, pra mandar a paz Valeu Tchau 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 Tchau